Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado, 964-450-532. Estou agora com a Adriana Borges, parapsicóloga social, institucional e clínica. Nós vamos falar de energias positivas. Energia positiva é tudo, gente. Tudo que a gente... Eu acho que a gente atrai o que nós emanamos. É mais ou menos essa sintonia, né amiga? Com certeza. Quem vibra o bem, atrai o bem. Quem está pesado, para baixo, depressivo, acaba não conseguindo sair muitas vezes. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Vamos partir do princípio, Nani, que às vezes as pessoas falam assim, ah, tudo é energia, mas ninguém explica exatamente como que é. O que é energia? Então assim, eu sou energia, você, tudo que tem aqui no estúdio é energia. Mas se a gente lembrar lá nossos tempos de escola, a menor partícula que existe é o átomo. Ela é uma energia, só que muito alta. Então vamos imaginar como se fosse uma usina hidrelétrica. Se a energia da usina hidrelétrica chegasse direto na nossa casa, como ela é produzida lá, provavelmente ia estourar tudo. E na gente, ela vai também passar por etapas, nós somos uma energia condensada. E ela é medida em uma frequência, em hertz, que nem de rádio, de TV. E a gente tem que entender que existem diversas faixas, né? É uma física quântica aí, né? É, na realidade é um conhecimento da física. Tudo é vibracional, tudo é vibração, tudo é molécula, energia, tudo movimenta, né? Sim, e o nosso pensamento também tem, né? Não sei se você já ouviu falar daquele médico, PHD, David Hawkins. Ele acabou defendendo 17 faixas positivas e negativas, identificando a frequência de cada uma. E essa frequência vai ser os nossos sentimentos. Então os mais baixos, né? A maioria das pessoas vibram muito na culpa, na vergonha, no medo. Como a gente pode mudar isso, né? É, então a gente tem que mudar essa frequência a partir de técnicas simples que a gente pode fazer. Primeiro isso é bem individual, mas a gente pode... É uma dica, né? É, então por exemplo, o que a Nani gosta de fazer quando não está aqui na TV? O que me traz alegria? As emoções e os sentimentos mais altos vão vir a partir do amor, da alegria, da felicidade, né? A iluminação é a mais alta, né? Então isso aí é um grande desafio. Qual? Iluminação. É a frequência mais alta. Chega a vibrar em mil rex. Então naquela... Como a gente tem isso? Naquela... Ah, então a gente precisa conversar com aqueles iluminados. Não é? Daqueles iluminados. Os iluminados, né? Descobri, gente. Pelo menos como a gente atrai um pouco essa energia boa pra gente. Mas a meditação já é uma forma que muitas pessoas, quem tem facilidade, pode fazer. Mas nem todo mundo tem a facilidade de fazer a meditação, Nani. Então o que a gente pode fazer? Então eu tenho primeiro descobrir o que eu gosto. A gente pode calibrar dentro daquilo que eu gosto. Ah, o que eu gosto? Eu ouvir música? Eu gosto no cinema? Eu gosto no teatro? Eu gosto de estar com as minhas amigas? Eu gosto das músicas regras. Eu gosto. Qual a frequência você já gosta de ouvir? Eu gosto. Mas você seleciona pela frequência? Sim. Ah, tá vendo? A Nani é formadíssima, né? Então isso é muito importante. Mas tem gente em casa que não sabe. Né? De Beethoven lá. A Nani é de Beethoven, ela equilibra o seu corpo em segundos, viu? Viu, dona Renata? Em segundos que você coloca essa música, a vibração do seu corpo muda as moléculas todinha. Você já sai de um padrão baixo, vibratório, já te eleva na hora. Exatamente. Então a pessoa pode escolher... É que assim, tem gente que gosta de umas músicas que talvez essa frequência não é tão boa. Por exemplo, a Nani já conhece. Né? Então por mais que às vezes você goste... Então o que você tem que medir? É... Em que posição na sua mente você encontra essas coisas que você gosta? Vamos trazer o que traz alegria, né? Um pet traz alegria, um filho traz alegria, né? Dependendo dessa convivência. Um amigo. Então... A natureza. A natureza. Eu amo. Então todo isso... Eu me recarrego na natureza. Então mesmo que eu fosse ter uma foto lá no meu Insta, eu sentada debaixo de uma árvore encostada. Adoro. É maravilhoso, né? Então a energia da natureza é perfeita. Então o que a pessoa tem? Só que tem um cuidado que as pessoas precisam ter. Ela pensa que só ela vai ali igual hoje se você for na árvore, tá? Mas aí depois você tem toda outra rotina que pode fazer com que... Desequilibrar. Desequilibrar essa energia. Então constantemente a gente tem que procurar até a nossa mente. Existem dois tipos de tempo pra gente poder observar. Nós temos o tempo da mente, 21 dias criando atividades viram hábito. Mas pela epigenética tem a memória celular. Aí pelo menos 90 dias. 90 dias? 90 dias que eu tenho. Tem que fazer o quê? Tem que criar uma prática pelo menos 90 dias? Ficar na mesma sintonia, no mesmo horário ou não? Pelo menos no mesmo dia. Todo dia, uma vez, ela precisa... O horário, depois a mente pode se acostumar. Às vezes você não consegue fazer de manhã, pode fazer à tarde. É bom se dormir, né? Durante o sono ajuda muito. Você pode colocar frequências pra você já acordar no dia seguinte bem, né? Então se a gente, por exemplo, a auto-hipnose assina muito pros pacientes. O que a gente tem que programar? Não só o horário de acordar, mas como eu quero acordar. Então a gente sempre fala, ah, estou pra acordar a tal hora, animada. Hoje eu não acordei bem, você acredita? É? Minha acordei com enjoo, por isso que eu tava aprendo uns três meses. Tanto enjoo, acordei enjoada, enjoada, enjoada. Eu falei, epá! Ouviu a frequência hoje do Minha? Não, então eu vi uma história, adoro ver isso. Ah, entrei num aplicativo agora chamado Calm, adoro esse aplicativo, gente. Tem tudo, tem histórias, você escuta tudo, de música, meditação, tudo. É maravilhoso. Mas eu acordei enjoada, enjoada. Será que todas as histórias eram positivas? Não, por isso que eu tô te falando. As histórias eram, eram uma só, durmo antes dela terminar. Mas assim, eu acordei enjoada. Então eu falei, nossa, a sensação que parece quando tem gente perturbando, tentando perturbar o seu sono. Eu acordei com essa sensação, com a energia que não tava bacana. Eu falei, opa, 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 já fui pra rádio. Falei, joga pro céu. Joga pro céu a energia. Então, o que que a gente pode trabalhar, além... Então, eu tava falando, vamos equilibrar, vamos entender. O que que eu gosto? Eu posso trabalhar isso em imagens. Primeiro, eu preciso perceber o que que eu tô vibrando ali naquele momento. Às vezes a gente não sabe por quê, mas a gente sabe o que a gente tá sentindo. Se eu tô bem, se eu não tô bem. Então, eu primeiro, eu preciso medir o que que eu tô emanando ali naquela hora. Ah, qual que é o sentimento que eu tenho? Então, eu posso transformar ele numa imagem até diminuir e desaparecer, trazendo um pensamento na sequência pra poder tirar esse sentimento negativo e depois equilibrar. O que que me faz bem? Procurar na minha mente onde tá localizado. Normalmente, as coisas que a gente gosta, normalmente, não é padrão 100%, tá? Normalmente, as coisas que a gente gosta tá do lado direito ou bem aqui no centro. E as coisas que a gente não gosta tanto, normalmente, pra esquerda. É, ou às vezes nem chega, né? Se for uma comida, por exemplo, que você não gosta e não come, dificilmente você vai até lembrar dela. Lembrar, né? O ideal é fazer uma prática. Por exemplo, as pessoas, quando, hoje em dia, eu vejo que muita gente depressiva, infelizmente, né? Com depressão, ansiedade, com crises. As pessoas, muita gente, né? Movida pelo desemprego, pela tristeza, por perdas, por tudo. N fatores, a gente sabe disso. Mas, assim, e a gente tá vivendo uma era difícil, né? Isso, exatamente. Um mundo difícil, onde tá cheio de vírus, né? Sai de uma... Sai não, não saímos da pandemia. Tá entrando uma nova, aumentou absurdamente o número da varíola do macaco, já tá deixando as pessoas mais assustadas. Então, a gente tá com constante medo. Qual a dica que você dá pra gente, que tá todo mundo... Porque a gente não pode vibrar na mesma sintonia, porque acaba mantendo essa coisa, essa energia vai ficando mais forte, dando mais força, né? Como que a gente pode mudar isso dentro da casa da gente? Então, você já falou todas essas consequências, que já são consequências, o quê? De uma vibração baixa, né? Então, primeira coisa. Eu, pelo menos, na minha opinião, é corpo, mente e espírito, né? Então, a casa, eu acho importante, que é a extensão da gente, né? Ter esse cuidado da casa, trabalhar. Eu fiz até curso de Feng Shui, fiz a harmonização na minha casa e senti a diferença. Então, uma casa organizada, uma casa clara, com energia. Eu já peguei casos de depressão, Dani, que a pessoa não batia sol dentro da casa dela. Não é que pode, né? É complicado, ainda mais por tudo que a gente passou, a gente sabe ter energia. Aí tem que abrir. Eu deixo a janela aberta no meu quarto. Então, a gente pode transformar o sentimento através de imagens, porque a mente, ela não consegue transformar o sentimento sozinho. Mas, se eu simbolizá-lo com uma imagem, uma figura geométrica, dessa forma, a mente consegue trabalhar ele. Eu uso uma representação, porque, por exemplo, se eu falar pra você, ah, não pensa num elefante rosa, você já vai... Já vê o elefante rosa. Então, a mente, ela vai direto nesse processamento de imagens. Então, é muito mais fácil dela poder trabalhar através de imagens. O nome já diz, né? Mente. Mente. E a mente, muitas vezes, mente. E como que você consegue burlar, então, esses pensamentos diferentes, assim, com isso? Em termos de pensamentos? É, os pensamentos negativos, eu sempre... Quando chega, como você tira? Então, eu dou muita dica de um exercício bem fácil que as pessoas podem fazer. Eu mesma já faço, já fiz várias vezes, quando precisa, eu sempre faço, porque é inevitável, a gente... Ninguém é 365 dias positivo no ano. Bem facinho, Nani, coloca tudo no papel. O que você está sentindo? Escreve, né? Aí, depois você pode rasgar, queimar, e depois você pega e vê até a cinza saindo. A mente entende que ela está sendo esvaziada ali naquele momento, que você materializou. Você materializou, né? É simples de fazer, qualquer pessoa... Sim, então. Não deixa de ser, mas também é um conhecimento muito fácil para as pessoas aplicarem. Você é com caneta ou com lápis? Com lápis, né? Normalmente, eu escrevo com lápis, que é mais fácil. Quem sabe, sabe, né? É verdade. Explicado. Quem sabe, sabe, né? Nós sabemos, né? É. Adorei. Amiga, me fala primeiro das suas redes sociais, eu vou falar um pouquinho do seu trabalho, do atendimento, para as pessoas que querem uma consulta. É, eu trabalho com várias técnicas que fazem mudança, né? De comportamento, sentimento. Então, eu faço regressão de memória, eu faço PNL. Ah, eu trabalho com a causa, né? Então, hoje em dia, se a gente for na causa, né? Isso dá tudo, né? Pura de psorias, de depressão, de ansiedade, de crom, colite, retocolite. Já peguei vários casos, até ovário policístico. Então, quando a gente vai na causa, né? A diferença é que o meu trabalho são poucas sessões, né? Então, a pessoa não precisa ficar presa. A gente nasceu para ser livre, né? A gente ser feliz. Ser feliz, né? Então, isso é que é mais importante, né? Então, tudo que busca o ser humano na felicidade, não tem como dar errado, né? Hipnose. Ali, eu fiz uma técnica, né? Isso foi narrado, a gente fez ao vivo. Uma pessoa que tinha uma intolerância à glúten, né? Ela queria parar de comer pão. Então, antes da técnica, ela falou que tinha 15 de vontade e no final não tinha vontade nenhuma. Então, isso a gente faz também com técnica de PNL e hipnose, né? A gente consegue fazer isso bem rápido. Mudança alimentar. Depois disso, o pessoal chegou com salada sem tempero. Queria comer salada. Aí, eu fiz a técnica, a pessoa comeu a salada crua na minha frente. E é o certo. É o bom. Sensacional. Ela falou assim, não era nem uma questão de peso. Era uma questão que ela realmente queria ser mais saudável. E a gente consegue fazer na hora essas mudanças, né? João Borges, coloca esse Instagram, por favor. Adriana, parapsicóloga. Qual o telefone? É o 119-855-5122. Qual uma dica de flor? Ela me trouxe flores aqui, viu, gente? Essa flor vermelha linda que tá atrás de mim aqui. O presente que ela me trouxe hoje, olha. Foi linda. Dá uma dica, então, de alguma flor que a gente pode deixar ou no quarto da gente ou na sala pra trazer mais alegria. Na realidade, a flor e no quarto eu já não indico, né? Mas na sala pode, né? É, porque ela faz fotossíntese, né? Então, no centro da casa, não sei se as pessoas sabem, o centro da casa representa a saúde. Então, eu indico o amarelo, procurar o centro da casa, porque é a parte da casa que representa a saúde e o amarelo é a cor que o Feng Shui indica pra você colocar nessa parte da casa. Já vai trazer bastante alegria. E também coloca um pouco de... Aquela branca palmas, né? Qual o nome? Lírio da paz também. Lírio da paz, eu gosto de plantar na terra também, adoro. Eu amo, eu tenho o Lírio da paz, é girassol. Eu amo, né? Tá, que tudo, a gente vai colocar em tudo. Nossa, tudo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom te ter aqui sempre, viu? Obrigada pelas flores também, amada. Nós vamos pro intervalo comercial. É um minutinho só, não saiam daí que a gente volta já, já.